Oh, para aí, deixa eu gravar. Esta merda está muito próxima. Ai, tão bonita. Pijamas. O boi. Estamos ficando. Olha, isso está a gravar. Olha, vai aqui, olha. Obrigado. Estamos ficando. Fuma aí. O boi. O autocarro, meu filho, bateu até. Olha o forte já, Tiago. Tiago, é trabalhado? F***. Eu f***, eu f***, eu f***. Eu f***, eu f***, eu f***. Eu f***. Eu f***, é algo louco. Eu f***, eu f***, eu f***. Eu f***, eu f***. Eu f***, eu f***, eu f***, eu f***. Sei lá, eu f***, e goldra. Então, todo mundo se torne. Eu f*** queisms que vão eroded logo. E aí 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 E cross the ocean.